Ele está treinando normalmente, a gente vê que ele está com uma proteção, causando uma fita na parte posterior, e o senhor conversou com ele. Como é que está esse jogador? Ele está liberado ou não? É, o Elton, de uma forma positiva, ele já se apresentou hoje praticamente sem queixas, de novo. Aí já colocamos também de fazer essa movimentação, está monitorando, o senhor já observou. Não deve ser esse problema, pode ser um jogo, mas a gente dá mais uma complementada para ele em termos de movimentação. Doutor, além do Elton, você tem o Mires, que vem se recuperando de lesão, tem o Paulo Sérgio, e mais está no teu NEM, já que só vive movimentado. É, agora, a gente tem que levar mais recentemente, foi o Alex Praca, né, que ele fez uma lesão descolatória anterior, dentro de um período aí um pouco maior, para saber que a geração dele está dinamizando o tratamento, para a gente ver um retorno provável aí, uns oito dias, para reavaliá-lo. Qual é? O problema é o Alex Praca? É a fazenda muscular, anterior de coxa. Bom, o Sérgio. Bom, o Sérgio é o problema da coluna, né, que tem ali a parte compressiva e está fazendo esse trabalho mesmo, é um trabalho um pouco demorado. Explica um pouquinho essa lesão do Elton, como foi e que tipo de proteção é essa que ele está usando. É, o Elton foi uma lesão que ele observou no último jogo, quando ele fez a arrancada dele, ele sentiu que ela tinha que contar, né, então a gente pegou, fizemos o exame de mágica, graças a Deus, ele me deixou nada grave, e aí foi feito o trabalho de recuperação. Hoje ele já se encontra, já fazendo essa movimentação, o senhor, com boa possibilidade, já poderia, o professor, contar com ele aí, o professor. E isso que ele está usando é o quê? Isso é uma terapiazinha, né, a mais oportunidade, né, que neve o tempo. Obrigada.